Olá, pessoal, meu nome é Andréia Torres e hoje quero falar sobre a política na alimentação. No mundo inteiro, a indústria de alimentos financia um grande número de candidatos nas campanhas eleitorais. Aqui no Brasil, em 2014, a Coca-Cola doou mais de 13 milhões de reais, a Ambev, 11 milhões, Fribo e Seara doaram uma quantia exorbitante de 52 milhões de reais, a Arossuco, mais de 6 milhões de reais e a Vigor Alimentos, mais de 2 milhões de reais, só para citar alguns exemplos. No último dia, 5 de maio, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deu este depoimento na CPI. Não existe doação de empresas que essas empresas depois não queiram recuperar o que foi doado. Isso não existe, foi medido por mais de um empresário. Então, se ele doa 5 milhões, ele vai querer cobrar depois, na frente, 20 milhões. Mas não podemos ser ingênuos. Empresas de alimentos não são instituições de caridade e seu objetivo é lucrar. Em um mercado competitivo como este, para vender mais, as indústrias de alimentos relacionam-se com políticos, profissionais de saúde e investem pesado em propagandas direcionadas às crianças. Na terça-feira, dia 27 de abril, um projeto de lei que dispensa as indústrias de informarem no rótulo se o produto comercializado tem origem transgênica foi aprovado pela Câmara dos Deputados. 320 parlamentares votaram favoravelmente ao projeto de lei 4148 de 2008. Os alimentos transgênicos são mais resistentes às fragas, à chuva e à seca. Porém, ainda não existe consenso quanto ao impacto ecológico e às repercussões à saúde. A França, por exemplo, aboliu totalmente o uso de transgênicos na alimentação. As escolhas de alimentos não são apenas uma responsabilidade pessoal. É claro que temos que educar as pessoas para que elas se alimentem melhor. Porém, precisamos ter opções. Você deve poder decidir se quer se alimentar com um alimento transgênico ou não. E a retirada do símbolo de transgênicos da rotulagem tornará as embalagens de alimentos ainda mais confusas. O governo tem a responsabilidade de proteger a nossa saúde e o meio ambiente, além de fornecer todas as condições que apoiem as nossas escolhas. Deve apoiar e criar condições para que nos alimentemos de forma mais saudável possível. Você pode optar por comer o que quiser. Pode optar também por se exercitar ou não. Mas deve ter opções. E, acima de tudo, deve ter informação. Por isso, eu sou contra a lei. O projeto vai agora para o Senado. Se você também é contra, divulgue e cobre do seu parlamentar. E, acima de tudo, deve ter opções.